Música É importante que a população tenha ciência que essa manobra que foi feita pelo prefeito Jonas Donizete e apoiada pela maioria dos vereadores de nossa cidade, ela não afeta apenas o Marugat. O Marugat agora é o começo, é a ponta do iceberg. Toda essa ação que está ocorrendo visa lotear a cidade de Campinas e entregar aparelhos que hoje são públicos à iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela sempre vai visar o lucro em detenimento do que é um atendimento de qualidade, do que é o atendimento ideal para a nossa população. Por isso a população tem que estar alerta, tem que se unir ao movimento. Música A gente estava na Câmara semana passada para só um projeto em duas sessões que a nosso ver só pode parecer grande, golpe, uma sessão votada atrás da outra, que dá a oportunidade para o prefeito Jonas começar uma privatização em grandes áreas, dentre elas saúde e educação. Música Eu acho esse movimento hiper válido e tem que fazer porque o cara não discutiu essa terceirização com o povo, não foi uma ampla discussão, a gente é contra várias coisas em relação à terceirização porque privatiza e privatizando nesse sentido, principalmente cultura, saúde, educação, a gente vai entrar com outras regras do jogo. A população de Campinas está perdendo com a privatização desses serviços e cabe ao sindicato o papel de apoiar nessas lutas aqui de Campinas. Música O que a gente tem visto é que várias prefeituras estão usando a questão da lei de responsabilidade fiscal que fala que todo gestor público tem uma limitação para gastar com o pessoal para justificar a terceirização. Mas na verdade a gente vê que não é nada disso, porque em primeiro lugar quando a gente começa a fazer um levantamento das contas da prefeitura, a gente observa que essas contas têm uma saúde financeira e que dá isso, todas as condições para o gestor público investir sim em educação pública, investir sim em saúde pública e de qualidade. Só que muitas vezes eles preferem priorizar os seus acordos de campanha. Eles estão priorizando de fato todo o empresariado que tem mandado e desmandado em nossas cidades. Música A privatização ela corta o vínculo dos direitos dos trabalhadores, ela omite a responsabilidade do prefeito, então o serviço público não pode acabar, nem na cidade, nem no estado, nem no país. Música O Observatório de Gestão Pública entrou na justiça contra essa verdadeira esculhambação que foi feita pelos vereadores de Campinas, que sequer ouviu o povo de Campinas, que lhes elegeu. Ignorou totalmente o povo em plenário, ignorou o regimento da Câmara, porque tinha que esperar 24 horas para aprovar essa lei, não publicou no diário do município, enfim, em nome de prestar conta, de pagar os favores eleitorais das eleições e as próximas que vão vir agora em 2016, o prefeito faz qualquer negócio para vender você, morador de Campinas. Música Eu acho que eles deveriam focar mais no hospital e nas escolas, coisas que eles não estão fazendo. Temos sempre que fortalecer o serviço público, apoiar, por isso que estamos juntos hoje. Música